Saudações, Delice! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu. Eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Hoje, Alanius... Ixi, eu ia falar bobagem aqui. Eu ia falar pistoleiro, deixa pra lá. É... Faroeste, então. Ah, tá bom, né? Combina muito bem com esse vídeo aqui, realmente. Entendam como quiserem, hein? É isso aí, meus amigos! Eu estou aqui com meu querido Alanius pra poder trazer diálogos de Mortal Kombat aqui. A gente já fez muitos vídeos desses, vocês sabem muito bem disso aí, que tem muita coisa bem legal que eles colocam aí de diálogos entre os personagens. E nesse especificamente, vocês já viram aí na capa e no título, a gente teve que trazer, cara, somente do Aaron Black com a Sindel. Vocês vão entender por que daqui a pouquinho, porque, meu amigo, foram os melhores diálogos, né, Alanius, dos dois? Nossa, de longe, assim. Eu acho que dessa vez eles superaram até os com o Johnny Cage, cara. Exatamente, cara. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius. Comece falando aí, cara, desse primeiro diálogo, digamos, seduzente aqui para os nossos queridos inscritos. Vamos dar uma olhada aí, porque, olha, o Aaron Black tá que tá, viu? E assim ainda não fica atrás. Vamos dar uma olhada. Caio, você percebeu que a gente já tá começando com um clima meio quente, né? Sim. A coisa tá muito louca ali, tipo, ela chega ameaçando e o cara volta com uma cantada ali na cara dura, tá ligado? Na cara dura mesmo, meu amigo. O Aaron Black, ele não tem meias palavras dele não, meu filho. Ele fala o que ele pensa mesmo, entendeu? Dá em cima até da Sindel, mesmo ela sendo maligna, não quer nem saber, com os cabelos perigosos, não tá nem não, rapaz. É, a Sindel tem 40 mil anos, né? Mas acho que o Aaron Black é daquela de panela velha que faz comida boa, né? Exatamente. Acho que pra ele todo tipo de panela já tá servindo, meu filho. Porque o Edeta... Seu panela tá valendo. Exatamente. Ele deve estar numa seca maldita, cara, nesse tempo todo, porque, pelo amor de Deus, ele canta todas as mulheres do jogo. Esse é o costume de cowboy. É, exatamente, cara. O melhor foi a resposta da Sindel no final, meu filho. Ela não deixou barato, não. Ele elogia a voz dela, né? Ela já retruca na mesma moeda. Fala, você quer me ouvir gritando, então? Pra você sentir? O grito não vai ser tão doce assim. Na mente de Aaron Black, isso daí deve ter ido pra várias direções, mas enfim. Vamos lá, vamos pro próximo diálogo aqui, meus amigos. Novamente, de Aaron Black com a Sindel, claro, porque esse vídeo é dedicado a eles, então confiram aí. Eu sou sua imperatriz, ajoelhe-se. Na boa, querida. Isso é tentador. Vou te prender e vou te amarrar. Mais uma aí, Alanius, da nossa querida Sindel sendo bem impetuosa, né? Mandona do jeito que ela é. E o Aaron Black não deixa barato, né, cara? Ele só manda, tipo, na boa, querida, esse é tentador. Hum, rapaz. Eu acho que se tivesse mais uma fala depois de vou te prender e te amarrar, ele diria, hum, melhor ainda. É, exato. Nossa, cara, essa frase final deve ter levado os pensamentos mais obscuros do Aaron Black pra um ponto que ele pensou assim, meu Deus do céu, é disso que eu gosto. Você veio aqui pra lutar ou pra fazer acordo? Sabe o que é o foda? A Sindel tenta dar uma de mandona e tal, que ela tá por cima do Aaron Black, ele sempre tenta achar alguma coisa nas palavras dela ali pra poder levar pra esse lado, é muito bom, velho. É interessante porque, assim, ele, de certa forma, sempre meio que agiu como se fosse macho alfa dentro do Mortal Kombat, né? E a Sindel, ela veio aí como esse lado feminino forte ficar ali no pau a pau, e aí saem essas pérolas, entendeu? Pois é, cara, é muito bom. Então vamos lá pro próximo, Alanius, que tem mais. A coisa não suaviza. Vamos dar uma olhada nesse próximo aí. Sindel, minha lindeza. O que te traz aqui? Você se aliou a Kotel, o impostor. Uh, tem TPM na Exoterra também. Deu pra perceber que nesse daí, ele já nem espera, né? Ele já chega direto. Sindel, minha lindeza, o que te traz aqui? Cara, é muito bom, velho. Assim, a gente tem que dar palmas pro dublador do Aaron Black na versão português BR aí, cara, porque ele faz de um jeito, mano, que a gente percebe o tom sacana do personagem ali, entendeu? É muito bom, tipo, Sindel, minha lindeza. É no finalzinho que ele fala, hum, tem TPM na Exoterra também. Ele faz com um tom de deboche tão absurdo, ele fala assim, uh, tem TPM na Exoterra também. Cara, assim, ela deve ter ficado tão pedaventa, ele falou, que filha da mãe, eu vou arrancar essa jaca com o meu cabelo, é agora, entendeu? Você tá me zoando aí, caralho. Realmente, cara, a dublagem do Aaron Black nessas conversas com a Sindel, cara, nossa, ficaram ímpares, sabe? O cara mandou super bem, de verdade, foi muito legal mesmo, assim. O dublador do Aaron Black tá muito de parabéns, cara. E o próximo aqui e último diálogo do Aaron Black com a Sindel, porque são quatro diálogos entre os personagens, né, que a gente tem. Não chega a ser exatamente uma cantada, mas tem uma referência que é muito legal e engraçada, cara, confiram aí. Olha aí, cara, esse aqui não foi nenhuma cantada, entendeu? O Aaron Black só fez uma pergunta simples ali, mas com base na resposta da Sindel, o Aaron Black tinha que dar uma zoadinha, né, cara? E ainda chama ela de Mortícia, Alandos. Eu acho que nessa daí ele meio que falou sério, sabe? Você parece orgulhosa demais, Mortícia. Tipo, Mortícia não dá, né, mas ele meio que deu uma tirada nela, assim, tipo, mano, você tá se orgulhando demais de um negócio que você não devia, entendeu? Ele quis dizer assim, tipo, você tá satisfeito com uma coisa tão zoada igual essa que você fez, entendeu? Você não devia estar se sentindo dessa forma. É, e ainda aproveita daquela arrematada, né, tirando um barato ali, chamando de Mortícia. E o pior é que combina muito bem, né, cara, Mortícia e Sindel, muito, cara. Mesmo padrão gótico, né? Exato. É, só faltava Aaron Black falar, eu, Johnny Cage, né, eu sou seu Gomes, né? Seria o fechamento máster da referência aí. Bom, meus amigos, mas então é isso. Esse vídeo aqui, ele foi um pouco mais curto do que o habitual, mas a gente tinha que trazer, cara, somente esses diálogos aqui do Aaron Black com a Sindel, que foram os diálogos mais legais que a gente viu da Sindel com os outros personagens, né? Esse com o Aaron Black, disparados são os melhores aí. Espero que vocês tenham curtido. A gente ainda vai trazer mais vídeos de diálogos aqui da Sindel com outros personagens, entendeu? A gente tem a Sindel aí, meu filho, dando uma de danadinha com outros caras aí. A gente vai ter que trazer pra poder comentar e rir um pouquinho com vocês sobre isso aí. A gente aguarda os comentários de vocês aí embaixo. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu like aí embaixo, quer ver no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, se eu dou uma olhada no popinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! Vamos!